Filhos! É galera, beleza? Seja pedindo mais um vídeo Eu fiz minha família A primeira vez Fície motorizada com o encontro Vai, pode ir! Espera! Dá uma bateria Olha o cara fundinho Falei! Espera! Vai! Dá tempo, galera Chegando no encontro E aí galera Aqui é a rua do Grau, galera Vamos lá Vai descer? É Chama que é nóis O baixa motorizada no encontro Ou ainda, Dandão Vamo 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 Chama 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 Menor Ab cảnhão estacionado Ali Na Rua do Grau Vai mandar o Grau hoje ou não Hoje não Hoje Só pena aprender Aprendendo Lainha Tá certo O chão tá arrumado. Ele tá cansado por quê? O cara lá dentro de um lugar que cansou, ó. Sentou em cima lá. Olha os caras aí marcando pra gente hoje aqui na Rua do Grau. Monte Menor. Ciprianos. E a bike motorizada. Primeira vez no encontro aqui na Rua do Grau. Daqui a pouquinho a gente aqui, né? É cedinho ainda. Vínhamos aqui bem cedo mesmo. Já tinha cara aqui já. É isso aí, meu amigo. Bora lá. Só meter marcha. Bora, minha amiga. É marcha. E o likezão que não deixou ainda? Pra quem não deixou o seu like, eu vou deixar o like nesse vídeo. Inscreva no canal, ativa o sino. Bora lá. É isso aí, meu amigo. Deixa o like aí, família. Deixa o like. É não? É isso aí. Bicho, é boa? Topo demais. É nóis. Vamos mandar um grau nela aqui. É uma joão. Vamos mandar grau nela? Vou, já, já. E aí, Gabichona, aí. E aí, Gabichona, aí. Voado. Voado. A senha é boa, não? É doido. É a motinha. Uma bike motorizada de táxi. E aí, Gabichona. E aí, Gabichona. E aí? O que é isso? 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 O que é isso?